Bom dia São Paulo, cafezinho na mão aqui ó, já vou partir lá para o Parque do Birepoera Vambora, para não me perder já joguei a rota no relógio né Primeiro KM 5,30 Terceiro KM 4,45 já, que atmosfera hein, só a galera da corrida Nossa Senhora, animal, sexto KM 4,56 continuamos, sou obrigado por pegar uma trilha Oi gatita, tudo bem? 54 minutos 10 KM, pence médio de 5 e 14, era para ser só 6 mas não dava para correr só isso ali Aeroporto já com a galera, bora Se estiver muito rápido você, creia Pensa no lugar Ai rapazes, vamos lá Perrengue, perrengue Subimos, vou procurar uma igreja, vamos ver se a gente acha, uma igreja diz que é muito bonito aqui Tudo é bonito aqui, não tem nada frio Eu quero aventura né, então vou subir A gente pode até se ferrar um pouco, mas que a gente pega a melhor vista, a gente pega A gente pedalou de lá, deu a volta lá, subiu aqui, a galera brincando aqui Obrigado por tomar banho no parque ali, mal Vamos descer num guasco isso aqui rapaz, pegar todos os com da descida Eita, coisa feia, lugar feio É fora de série cara, aqui a descida é brava, então vamos pegar os dois freios Vem parar num bico sem saída Voltando Olha ai povo Lugarzinho né Olha ai galera, tudo ai A gente tava lá pra cima, olha lá Nesse canto lá Descemos lá Com essa bike no frio Se estourando tudo aqui E... Eu pensei que era eletrico, mas não é eletrico a bike tá Não tem eletricidade Só na raça mesmo Um troço de sangue? Não, é muito forte É muito forte É muito forte? Cade crua? Chegamos no hotel e depois de provar sushi de baleia, comprei também linguiça de rena Blueberry, nosso café da manhã E bananas É isso ai Se não foi ainda, não esquece, nem pensa, só vai